O Sopro do Sertão O menino da terra, seca, soltando bolhas invisíveis, diz Lá sempre voando, o vento na noite fria e velada Nossa casinha de madeira, surrada, ficava eu o dia inteiro Fazendo folia, dançando no colo da mãe amada A menina dos olhos secos, cantando bolhas imaginárias, diz Chorava chovendo as chagas da estrada, meu pai na palha da partida Pintia a mãe já tão marcada, é nós, a fiarada Ia pra lida, o menino da alma seca, diz Passava o ponteiro, o zanouria, secando a terra, a boca e o coração Ele se violentava e velava a árvore-mãe, que chovia, voltava ao pai, parecido com cimento na mão A menina no coração apertado, diz Rá o pai de volta Chorava de luta em cima do véu Debruçando os olhos, nos fechados olhos de sua metade A cidade ficava pra trás, arranhando o céu Sonho de pedra, ficava na poeira ácida da cidade O menino com saudade diz Tempo tinha cara de tempestade rara Pai sozinho, acariciava o rosto dos seus Mas saudade da alma gêmea, rachou a terra da cara E também levou o pai para o colo de Deus A menina que virou mulher Com a bolha imaginária na mão, diz Filhos sem folia viraram gentes e ganharam asa O céu anunciou o recomeço da caminhada Conheci um menino que virou o homem de outra casa Virei mulher, amante, a mãe da nova fiarada Mas o sertão é sempre o mesmo Nele tudo passa E tu se vai Ficou eu chovendo sem água Sem aí Na nova palha da partida O menino virou o seu companheiro Sobrando a última bolha da vida, diz O sertão é sempre o mesmo E nele tudo passa Deixa partir quem deseja ficar O sonho que cobre o rosto É só carcaça E eu pego a longa estrada Sem te levar A terra é seca É sempre pouca chuva e sentimento Faz o operário Homem Que nasceu pra inchada Pra frente O coração ressecado Mão de cimento Pra trás O grande amor perdido da estrada E vai voando O vento E vai voando E vai voando E vai voando